O empate aqui diante do Minas, olha Eu acredito que a gente fez uma boa partida Estamos diante de um time com mais de 70 anos de tradição, que é o Minas O Hamilton é um parceiro que eu tenho aí no futebol da Amador E o nosso time buscou o gol da vitória Saímos aqui hoje com o empate 1x1 Mas o jogo fica aberto Eu acredito que a gente vai jogar na casa deles lá Mas temos total condição de buscar essa classificação lá E o jogo fica aberto Eu acredito que 50% para cada lado E a gente vai lá e esperamos fazer uma grande partida lá E rumo à final da Alterosa, que é um campeonato de nível altíssimo Nós observamos também, Fábio, que as equipes às vezes não conseguem a vitória em casa Mas tem buscado na casa do adversário, né? Está exame para vocês também, para buscar na casa do adversário Com certeza, um exemplo disso é que buscamos a nossa classificação Nossa classificação, eu acredito que ela veio com uma vitória que fizemos fora Contra o time do Itararé, lá em Tocantins Fizemos uma partida excelente lá Ganhamos de 1x0, mas com futebol com autoridade Tínhamos tudo para fazer 3x4x0 lá E eu acredito que a nossa classificação veio lá E passamos nas quartas pelo Matias Com uma vitória aqui, mas um empate lá também com autoridade E empatamos aqui E nada nos impede de chegar lá e fazer uma grande partida Diante do Minas, que é o atual campeão da competição E que é uma equipe que dispensa comentários Obrigado 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 Obrigado